Gostei isso na rede vizinha. Olha como responderam. Olá Pedro, boa noite. Meu nome é Viviane. Tô com o sachê das azeitonas aqui sem caroço, como o seu aí, você pode ver. E quero te convidar pra ler comigo no verso aqui, tá? Do rótulo. Nesse parágrafo. As azeitonas foram descaroçadas mecanicamente, podendo ocorrer eventualmente a presença de frutos com caroço. A cara de pau, meu pai. Mas já avisamos aí a todos os nossos clientes direto no rótulo, que já vem assim do país de origem, nós importamos. Então, como é descaroçado mecanicamente, pode ocorrer eventualmente um caroço ou outro. Obrigada e boa noite. E aí, será que tá certo isso? Vamos ver. Primeiro que é totalmente absurdo vender um produto sem caroço, todavia pode vir caroço. Isso é totalmente perigoso. Além de poder quebrar o dente, se uma mãe der pra uma criança achando que não tem caroço aquela azeitona, e ela tiver caroço, pode dar muita cagada. A mesma coisa que você comprar um produto que por questão de alergia não tem determinada substância, aí no verso constar, pode conter determinada substância. Absurdo total. Artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fabricante responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Então, ainda que esse absurdo seja admitido, deveria constar o aviso aqui em forma clara expressa. Sem caroço. Cuidado, pode conter caroço. Seria totalmente contraditório, mas é assim que deveria constar. E o parágrafo primeiro do mesmo artigo diz que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele se legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais, inciso 1, a sua apresentação. Veja aqui, à frente, a apresentação dela. Se fala que é sem caroço, você vai imaginar que ela vem com caroço? Veja só esse julgado aqui, a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Compre e venda de vidro de azeitona, quebra de dente, alegação de que foi adquirido produto sem caroço e que veio com caroço. E no recurso, manteve a condenação da fabricante. Além disso, isso é claramente uma publicidade enganosa, pois induz em erro o consumidor. Se você pegar esse pacote escrito sem caroço, você vai ler no verso e vai vir com caroço? Não faz sentido nenhum. Sem contar que um dos direitos do consumidor é a informação adequada e clara. Então essa informação minúscula aqui deveria constar aqui na frente em tamanhos iguais a sem caroço.